Muito bom dia Paracatu, bom dia todo o povo paracatuense, né? Amanhã de quarta-feira, né? É isso aí, vamos acreditar sempre em nossos trabalhos, nossos projetos, tudo aquilo que nós, produtores de conteúdo, nós que estamos há muitos anos nas redes sociais, divulgando os nossos trabalhos, né? É, que vamos acreditar que os trabalhos crescerão nas plataformas e ontem, não vou mencionar o nome nem nada mesmo porque eu não vou expor ninguém aqui, né? Nas redes sociais. Uma pessoa de um determinado estado falou assim, seus trabalhos, eles não são tão vistos, eles não são tão curtidos, não tem tanto comentário. Aí eu quero dizer uma coisa, né? Essa pessoa que falou isso, é, mesmo que não tenha curtida, mesmo que de um milhão, dois milhões de pessoas assistam os meus trabalhos, os seus trabalhos, se uma ou duas pessoas curtirem e comentarem, você pode ter certeza de uma coisa, é, o seu trabalho, ele tá surtindo efeito. Por que que tá? Porque essas duas, três pessoas é que acreditam no seu trabalho. E as pessoas, elas só vão curtir aquilo que lhes interessa, né? Aquilo que interessa a elas, né? Muitos conteúdos que não interessam, obviamente vai passar por cima, não vão curtir, outros não vão curtir mesmo porque te conhecem e não querem ver o seu progresso, o seu desenvolvimento. Então, todos os produtores de conteúdo, não pense nunca dessa forma. Continue fazendo o seu trabalho, continue desempenhando os seus trabalhos. Meu trabalho é um trabalho cultural, é um trabalho de informação, prestação de serviço, onde eu abordo todos os assuntos, né? Inclusive o da política, né? Então, no momento oportuno, o público meu será encontrado, né? É, mas as pessoas que estão curtindo, outras estão comentando, eu agradeço muito, né? Então, eu não me preocupo com isso, né? No mundo existe vários tipos de pessoas, com várias ideologias, vários segmentos mentais e psicológicos, né? Então, o que que acontece? Nunca se esqueça, você é um produtor de conteúdo. Se as pessoas quiserem curtir, muito obrigado. Se não quiserem, é só passar aí o vídeo e curtir aquilo que lhes interessa, né? Então, eu não me preocupo com isso, mesmo porque eu não tô aqui pra discutir com ninguém. Eu não pego as minhas redes sociais pra ofender ou pra atacar qualquer tipo de pessoa. Não é esse o propósito das minhas redes sociais, não é esse o propósito do meu canal, né? Quem gosta de cultura vai curtir meu trabalho. Quem não gosta, né? Tem outros produtores de conteúdo com outro tipo de assunto. Tá aí nas plataformas, curtem, né? Comentem e levantem essa pessoa. Só que uma coisa eu vou dizer. Quando uma pessoa tem um trabalho e se você vê que esse trabalho é legal, né? Mesmo que você não curta tanto, aí pelo menos faz um comentário positivo, um comentário alegre, né? Um comentário assim que não ofenda a pessoa, né? Isso só vai dar entusiasmo cada vez mais ao trabalho daquela pessoa. Mas mesmo que isso não aconteça, todos os nossos produtores de conteúdos não devemos de forma alguma se abalar com nenhum tipo de assunto. Porque nós sabemos o nosso trabalho, tá tudo gravado, todos os nossos trabalhos estão expostos na rede. Então, esse aqui é o Lago do Santana, muito divulgado aqui no meu canal. Então, aos produtores de conteúdo, nunca desista por nada. Continue firme no seu propósito, no seu projeto. Lembre-se que somente você pode conquistar aquilo que você quer. Porque é seu sonho, é seus objetivos. Não importa qual segmento que você vai seguir, qual o seu sonho, qual o tamanho do seu objetivo. Não importa se você vai ter ajuda ou se você não vai ter ajuda. O importante é você acreditar no seu trabalho. Acredite. E quando você estiver lá, muitas pessoas aí vão acreditar no seu trabalho. E você acreditando no seu trabalho, outros acreditarão no seu trabalho. E saberão que o seu trabalho é honesto, o seu trabalho é verdadeiro. E é isso aí, né? Um bom dia a todos, aos produtores de conteúdo e todas as plataformas disponíveis aí na internet. A todos do YouTube, do Kawai, entre outros, né? Um forte abraço, muito obrigado. E uma ótima manhã de quarta-feira a todos. E sejam todos bem-vindos ao Largo do Santana. Aquela lá, a igreja do Santana, muito antiga por sinal. Inclusive, ela é até mais antiga do que a igreja matriz de Santo Antônio, que tem 269 anos. Segundo alguns moradores, inclusive fiz até uma pesquisa, ela passa de 300 anos. Então, isso é o que eu tenho por informação, né? E visto aí pelas plataformas, né? Competentes, né? No que diz respeito aos anos dos prédios públicos aqui em Paracatu. Bom dia e sejam todos bem-vindos a esse espaço público destinado a todos os munícipes turistas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Meu nome é Douglas Caipes e é claro, né? Caso não seja inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Caso não o queira, muito obrigado do mesmo jeito. E aí vai seguindo aí meus trabalhos na internet aí de informação, prestação de serviço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho